Aqui estamos mais uma vez, seguindo com o estudo do livro da doutora Marlene Nobre, Obsessão e Suas Máscaras. Conceito mais amplo. É o próprio Kardec quem afirma existir mil outras maneiras, mais ou menos ocultas, de obsessão. Isso está no livro dos médiuns, de Kardec. A influência dos espíritos é de todos os instantes e mesmo os que não creem estão sujeitos a sofrê-la. Isso também está no livro dos médiuns. Na verdade, eles influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginamos. Segundo o codificador, fora erro acreditar em alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, temo-los incessantemente em torno de nós, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos, evitando-nos conforme os atraímos ou repelimos. Livro dos médiuns, de Kardec. O espírito de Marilyn Monroe chamou atenção para esse perigo. Em entrevista a Humberto de Campos, notável escritor brasileiro desencarnado, realizada no Memorial Park Cemetery, em Hollywood, e transmitida a Francisco Cante Xavier, classifica a obsessão como um dos piores flagelos da humanidade. Conforme seu relato, constante do livro Estante da Vida, ela própria esteve profundamente obsidiada, sobretudo nos últimos anos de sua existência. Sua existência física. Nesse deponimento, Marilyn lamenta não ter tido um filho, porque, segundo sua análise, a maternidade teria sido um escudo contra as tentações. Afirma, categoricamente, que não praticou o suicídio consciente, tendo sido levada a esse gesto pelos obsessores, que a compeliram a ingerir doses crescentes do sonífero que a vitimou, sem que se desse conta da quantidade e do perigo que corria. Isso está no livro Estante da Vida, psicografado por Francisco Cante Xavier, sobre a inspiração do irmão X, que é Humberto de Campos. Em sua clínica de psicoterapia, Edith Fiore, pôde constatar o perigo desse flagelo. Sua influência na vida e no comportamento dos hospedeiros desencautelados é sempre negativa e, às vezes, fatal. Isso está no livro de Edith Fiore, Possessão Espiritual. Como observa, essa constatação vem de longa data. O grande historiador Plutarco já a detectara. Diz ele, certos demônios tirânicos exigem que, para o seu prazer, alguma alma ainda encarnada, incapazes de satisfazer suas paixões de qualquer outra maneira, incitam-na a sedição, a luxúria, as guerras de conquista e, assim, seguem os que a almejam. Faço eu aqui uma parte, meus amigos. Por isso, precisamos estar sempre alerta. Essa atitude é minha. Eu acho correto. Eu sei que é muito difícil, mas, uma vez que temos a informação dessa possibilidade, precisamos estar mais lúcidos para as nossas atitudes, nossos pensamentos, porque, no começo, é fácil, mas, depois que essa obsessão se instala, aí fica difícil, porque assumimos a personalidade desse espírito que nos tem como seu marionete. Continuando. A obra de André Luiz amplia sobremaneira a nossa visão do processo obsessivo. É possível buscarmos uma classificação mais abrangente, envolvendo os fenômenos de natureza anímica e os espiríticos propriamente ditos? As obsessões de natureza anímica procedem da capacidade de comunicação dos espíritos encarnados, que se desprendem dos sentidos físicos, desafiando os elos da prisão corpórea, para atuarem como almas relativamente livres no rastreamento da série e de algumas outras obras de relação da revelação de Chico Xavier e Emmanuel. Foi possível detectar diferentes aspectos das obsessões, classificando-as em dois grandes grupos, conforme esquema a seguir. Obsessões de natureza anímica. Elas têm efeitos inteligentes, obsessão telepática, auto-obsessão, personalidade antiga cristalizada, fixação mental, possessão partilhada, parceiros do vício. Eu acho bom eu voltar essa leitura e falar melhor de efeitos inteligentes. Então, a atitude não é mecânica. Tem um pensamento, uma programação para agir. Outra é a obsessão telepática. Então, o espírito à distância nos intui e nós agimos. Auto-obsessão, quando nós queremos essa interferência. Personalidade antiga cristalizada, fixação mental. É uma atitude nossa, que trazemos de vidas anteriores e que nós persistimos no erro. E a possessão partilhada, quando há parceiro no vício. Mas aqui está escrito parceiro no vício. Nós temos o vício e nós fazemos com que esse espírito dependente do vício partilhe conosco desse desfrute viciante. O segundo grupo são obsessões de natureza espirítica. Também efeitos inteligentes, simbioses de graus diversos, parasitose mental ou vampirismo espiritual. Pode ser infecções fluídicas, fixação mental, patologias do corpo espiritual, ou seja, do perispírito, parasitas ovoides, deformações de zootrampia, licantropia, vampirismo com repercussões orgânicas, sintonia, prevalência do mecanismo hipnótico, fascinação, canalização com dominação telepática, obsessão oculta, obsessão durante o sono físico, obsessão coletiva. Essa obsessão coletiva, meus amigos, a gente vê muito nas opiniões políticas em que um grupo enorme de pessoas tem atitudes obsessivas coletivas. É um pensamento como se fosse um corpo mental conduzido por centenas, às vezes milhares de pessoas. Isso é muito triste. Pensamentos sonorizados, processo alérgico como mecanismo de ação, de efeitos físicos nos casos de poltergeist. Nesses casos de poltergeist que expressam o predomínio de ação dos encarnados responsáveis pelo aliciamento de espíritos inferiores no processo obsessivo. Em outros, a predominância na ação é dos desencarnados. Em todos esses casos, temos que considerar a utilização negativa dessa força, que é o ectoplasma. Ectoplasma que está presente no corpo encarnado. Então, essas situações só ocorrem se há uma pessoa encarnada na presença do fato. Hernani Guimarães Andrade, presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, o IBPP, um dos maiores pesquisadores de poltergeist no mundo, pôde constatar, na maioria dos casos investigados, essa interferência física negativa, que se inicia quase sempre sob o comando de encarnados, que se acompliciam com os desencarnados, no intuito de prejudicar a vida de algumas pessoas ou de famílias inteiras. Mais adiante, abordaremos também essa modalidade de interferência negativa. Faço eu também aqui um complemento. Tudo isso, todas essas situações, só são possíveis graças à nossa atitude mental. Então, se nós temos um pensamento equilibrado, que pensa no bem, na qualidade do bem-estar entre as pessoas, tudo isso fica mais difícil. Mas se somos pessoas invejosas, se somos pessoas que gostam de ver o outro ser prejudicado, Se somos egoístas, todas essas situações se aproximam de nós. Mas aquele que é benevolente, que quer o bem do próximo, que está sempre pronto a cooperar ajudando as pessoas, esse tem como uma vacina para que tais fatos não ocorram. Então, meus amigos, vamos melhorar a nossa situação mental para que possamos estar livres de todas essas situações. Um grande abraço, eu espero a todos para os seus comentários. Até breve.